Eu vi caralho, logo no começo tava assim Daqui a pouco melhora, de vez em quando sua avó tá dando as cortadas, mas tá susto Viado, roubou minha kill, vou te matar filha da puta Vai pra lá caveira, vai pra lá Pius, vai pra lá Pius, vai acertar sua mãe seu cachorro Opa, já vi alguém aqui, corre Olha, eu sou o Gibraldinho, eu sou o Dronaldinho gente, sou o Dronaldinho ó Olha que maravilha, sou o Dronaldinho, esse cara não tá me vendo, vai não nego Ih caiu, criou outro aí, me fala aí que eu vou entrar O cara ia esconder lá dentro do negócio nego Ai Rickzão, vou mostrar pra esses caras como é que joga hein Rickzão Vambora ruxar igual doido, na moral, quebra isso aí pra nós aí Vou entrar que ninguém vai entender nada nessa bagaça, se eu não morrer né Nossa, caralho, ele vai aparecer aqui na frente Nossa, o Kepgan, meu Deus, pera aí, olha o Kepgan Ai, o cara ali Ai, pega ele Ai, levei um Esse seu garoto ruxador Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho piruleta Deixa eu quebrar aqui do Kepgan ali, ó, tu não cai nele Atrás, atrás Rickzão, atrás Ih, me pegaram também Nossa, a Valkyrie tá lá em cima A Valkyrie tava lá em cima, tinha um cara atrás de tu Nossa, tomou-lhe uma ruxada esses Ah, se esse cara perdeu o ativador, vou quebrar ele Ali, 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 um cara deitado ali, meu Deus do céu É cego É burro Ô, Zé, na moral, tem hora que eu penso que... Olha isso Tem hora que eu acho que esses caras não assistem o jogo... Não escutam o jogo, não, Zé Esses caras não escutam o jogo, não Aham, eu vi lá Eu vi, o Hulk tá deitado ali, ó Mas tá caído Tá derrubado Ah lá, o cara... Ai, vai tomar Ó, o Hulk tá ali, ali naquele cantinho, ali, ó Ó, o cara voltou ali em cima, ó Nossa, pão, ó, quer ver, ó Nossa, pão Aí, tomou Morreu Ganhamos Xablau Fazer alguém fofocar, nego Morri Sério? Morri Os caras tão lá em cima, Zé Peguei o Buck Filha da puta Nada a ver, mas tá bom Aí, dá onde tá vendo essa porra Ih, meu Deus, fodeu Ai, não deu, acertou ela, caralho Que merda O cara veio no pré-faro pra cima de mim, né Tá em cima, tá em cima 4 mais 4 5 Acertou 1 mais 3 13 Acertou Miserável Tá lá em cima, riquezão Aí em cima mesmo, sobe mais, aí Aqui é pra você, é pra aprender Entrei no site Tom, pouco tom, tom Para com essa porra aí, meu irmão Vamos entrar aqui, não Do jeitinho que a gente sabe entrar nessa bagaça Swat? Ah, eu não tenho swat pra fazer essas porra, não Mas eu vou entrar aqui mesmo, nego Se ninguém me matar, eu vou entrar aqui mesmo O cara me prepara aqui Ah, morri Fiz prepara no lugar errado Mentira, vai, subindo Aí, riquezão Vou assistir você, riquezão Ixi, riquezão Deitaram o cara aí Ih, tem um cara aí embaixo Pô, mas o cara não dá nem conta, né Riquezão O Diogo matou lá É Digo É Digo, não é Diogo, não Ixi Agora já era Agora é pouco batalha O cara rushou, maluco Aí Ah, eu passava a faca Pinta merda Deixa eu passar a faca Tô em choque, mano Esse cara tá marcando desativador, deve ser Ficou vivo ainda essa merda Tchau, valquírio Ah, fechou, fechou lá em cima Fechou o caralho Corra atrás, riquezão Pega Ah, lá, cuzão Ai, ai, ai Te bag, cuzão Ah Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Ah, caralho Calma, tem só um Quem que é? Meu Deus, vai te dar Vai te dar Deixa eu ver se tem algum drone lá dentro Não, 5k não, pô O cara deve estar lá em cima, riquezão Deve estar lá em cima Naquela janelinha Tá, não Vou dronar Na moral, quero ganhar essa porra Pelo inscrito Pelo inscrito Mano, eu vou fazer um pulo pirata Vou fazer um pulo pirata, mano Mas bota a carga primeiro, mano Claro, né Acho que ele tá aqui, ó Tá, não, cuzão Dá pra fazer o bagulho aí mesmo Ixi, na moral Nossa, mal tanto buraquinho aberto lá Fica esperto nos buraquinhos Mas acha esse viado primeiro É Doc, moleque Eu acho que eu morrei pro Capcom Ó, vai devagar, rapaz Ele tá lá ainda, tá lá ainda Ó o Capcom lá, hein Ih, tá nessa bomba aí agora Eita, que medo, viado Esse barulhinho desse negócio aí Corre nessa porra Corre nessa porra aqui Eu tô com muito medo Nossa, tomou dano ainda Ah, eu mesmo nem Ele tá lá em que cantinho, Zé Eu acho Ixi Oh, my God Olha a cabeça dele pra trás, mano Olha a cabeça dele pra trás, mano Olha a cabeça dele pra trás, mano Olha só as pernas pra trás lá também Ah, tá bom O carro a gente marcou aí, Zé Pode esquecer Tem um carro aí me seguindo, viado Meu Deus da puta É, mano Eu fiz uma live Não saiu bem Vai vir nem por aqui não Ah, mas não, cara Os caras tudo te marcou aí Ah, tomei ainda Nossa, como que eu tomei desse Nossa, na moral Tava mirado no cara, Zé Ele tá lá em cima, Rickson É o... É o Fuse Tá com o lag, Nigg? Nossa, mas que cara burro, Zé Nossa Olha o lag Deixa eu tentar ficar nas câmeras aqui Os caras já estão te assistindo Se eles ficarem te assistindo Tu fica mais lagado ainda Aí, Rickson Acredita, hein Tomara que tu ganhe Pelo amor de Deus Eu não acredito, não Nossa, eu soltei uma bufa aqui fedendo Morreu Não sei Vamos ver Eu vi Bom, galera Valeu todo mundo que assistiu Dá um like aí se você gostou desse vídeo Se você quer mais Comenta aí embaixo Comenta mesmo Porque, tipo assim É pra mim poder saber também, né Mas comenta aí Comenta aí o que você achar do vídeo Se você quer ver mais vídeos assim Dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer Dá sim Porque a edição é meio complicada Vou mostrar pra vocês É muito corte É muito corte, meu É muito corte Olha isso É corte pra caralho Essa parte que eu tô gravando aqui Vai aqui, ó Nesse pedacinho aqui, ó Junto com esse áudio aqui Da musiquinha final Então é isso aí Valeu todo mundo que assistiu Dá um like aí pra dar essa força grande aí Se inscreve no canal se você é novo aqui Pra gente chegar um dia a 4K 4 mil inscritos Vai, vai Vambora juntar a galera aí E fortalecer o canal Tamo junto Um salve pra todo mundo que comentar aí Num próximo vídeo eu posso mandar um salve aqui no final Pra esse vídeo não ficar muito grande, né Você sabe Porque senão fica grande Então eu vou parar de falar aqui Senão o vídeo vai ficar grande aí Então não se esqueça De deixar o seu like E é nóis Fui!